Regulamentação de apps de transporte avança no Senado. Preço dos iPhones 8, 8 Plus e 10 no Brasil. Dados de usuários do Tinder podem ter sido comprometidos. Nova onda de ransomwares está atingindo países da Europa. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, galera, tudo certo? O Senado aprovou o pedido de urgência na votação da PL 28-2017, que regulamenta os aplicativos de transporte, como Uber e Cabify, no Brasil. Agora, o texto será colocado em votação na próxima terça-feira, dia 31, mesmo contra a vontade das empresas do setor, dos motoristas e os usuários. O ponto mais polêmico do texto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, é a exigência de autorização individual para que os veículos possam rodar pelos aplicativos. É um sistema parecido ao utilizado pelos táxis, que só podem rodar com autorizações expressas da administração pública depois do pagamento de taxas específicas e uso de placas especiais na cor vermelha. Para Uber, Cabify e 9-9, que se uniram em uma campanha chamada Juntos pela Mobilidade, a regulação significa a morte dos serviços, já que eles ficarão em mãos políticas, tirando a liberdade de colaboradores e o poder de escolha dos usuários. Uma possibilidade agora é o veto do presidente Michel Temer em relação à questão das placas vermelhas. Mas o momento é de preocupação, já que uma mudança desse tipo poderia desagradar os deputados, que estão às vésperas da votação de mais uma denúncia contra o atual presidente. Quem ficou assustado com a notícia equivocada de Lauro Jardim sobre o preço do iPhone 8 provavelmente não vai ficar nada feliz com essa daqui. Segundo o site Mac Magazine, com os preços revelados, o iPhone X vai chegar na casa dos R$ 7.000, o que é praticamente o preço de uma casa, vamos concordar, né? A coluna do U Globo informava que o iPhone 8 custaria R$ 6.500. E embora fosse um preço incrivelmente impraticável para este modelo, não parece que eles ficaram muito longe da visão da Apple. O iPhone X, principal novidade, supostamente será vendido por R$ 6.000 e R$ 7.000, com 64 e 128 GB respectivamente. Isso é o que afirma o site brasileiro Mac Magazine, que cita fontes confiáveis. Para quem quiser um modelo mais acessível, o iPhone 8 custará R$ 4.000 e o 8 Plus R$ 4.600. Isso para os modelos com 64 GB. Quem precisar dos 256 GB vai ter que desembolsar R$ 4.800 e R$ 5.400 respectivamente. Ou, em outras palavras, R$ 800 de diferença pelo quádruplo de espaço. Apesar da informação veiculada, os valores não foram divulgados oficialmente pela Apple Brasil. Os novos iPhones devem desembarcar no país no dia 3 de novembro. Se você é adepto de aplicativos de relacionamento, é bom ficar muito esperto. Pesquisadores da Karspersk Lab descobriram que os dados pessoais dos usuários de serviços como Tinder, Badoo e Happn podem ter sido comprometidos, o que significa um risco considerável na segurança de quem utiliza esses apps. As falhas encontradas permitem acessar as fotos, quais perfis o usuário visitou, localização exata e até as mensagens trocadas dentro dos aplicativos. Os testes da empresa de segurança incluíram os sistemas operacionais Android e iOS e os resultados obtidos serão enviados ao departamento responsável pela segurança de cada aplicativo, que devem tentar eliminar as falhas e aumentar a segurança dos usuários. As versões dos aplicativos para Android são as que contam com maior risco. Por meio de acesso root, os especialistas conseguiram informações de segurança do Facebook, que é utilizado para login no Tinder, Bumble, OKCupid, Badoo, Happn e Pector. Em um teste mais invasivo, eles conseguiram acessar fotos do perfil que cada usuário clicou e informações de login na versão Android dos aplicativos Tinder, Pector e Bumble e na versão iOS do Badoo. A dica dos especialistas é os usuários evitarem Wi-Fi público e instalarem um antivírus no smartphone, pois ainda não existe previsão para que as falhas sejam ajustadas. O Bad Rabbit é o mais novo ataque handsomware com o qual a Europa Ocidental está preocupada. Países como Alemanha, Rússia, Ucrânia e Turquia são os alvos iniciais, onde os arquivos dos computadores das vítimas são sequestrados. A história pode até te lembrar de várias outras que nós vimos ultimamente. Então sim, os mal-intencionados exigem um pagamento em Bitcoin para liberar os dados. O malware, que aparentemente é uma variante do Petya, utiliza o DiskCryptor, software open source de criptografia para sequestrar as máquinas. Como resgate, eles solicitam 0,05 Bitcoin por cada equipamento comprometido, e isso equivale a cerca de R$ 900. Segundo as informações, ele é espalhado como uma atualização do Adobe Flash. Ainda não existem muitos detalhes sobre como esse malware é propagado de fato, mas analistas e especialistas de segurança já fazem as suas apostas. A Karspersk cita que essa é uma ameaça tão grande quanto o WannaCry, enquanto que o aeroporto internacional de Odessa e o sistema de metrô de Kiev, ambos na Ucrânia, já foram afetados. As recomendações, é claro, começam com o cuidado redobrado para usuários que precisam navegar na internet o tempo todo. O download de programas de fontes duvidosas ou desconhecidas também deve ser evitado, assim como os equipamentos precisam estar atualizados. Ainda não existem relatos de casos no Brasil, mas é sempre bom ficar de olho. Depois de uma espera de oito meses, usuários do Android poderão desfrutar do novo app da Netflix nos seus smartphones. Trata-se do DVD Netflix, que chegou primeiro ao iOS. Com ele, a galera mais old school pode gerenciar os filmes em DVD que ainda precisam ser assistidos. Parece retrógrado falar sobre os DVDs nos dias de hoje, mas vamos com calma. Esse aplicativo funciona de forma complementar ao DVD.com, serviço criado pela própria Netflix para oferecer planos mensais de aluguéis dos filmes em mídia física. Até hoje, o serviço ainda conta com 4 milhões de assinantes. O DVD Netflix permite navegar e buscar filmes pelo nome, por artistas, diretores, gêneros e mais uma série de filtros. Os títulos que são exibidos também podem ser organizados de acordo com o grau de prioridade, que é definido pelo próprio usuário. O DVD.com não está disponível no Brasil, embora ainda seja muito curioso atualmente um serviço como esse ainda se manter vivo. Só para efeito de comparação, na metade deste ano, a Netflix havia anunciado que ultrapassara a marca de 100 milhões de assinantes. Mesmo com a era do streaming chegando com força, parece que muita gente ainda prefere a boa e velha mídia física, não é mesmo? O Canaltech News de hoje vai ficando por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Samsung só vai começar a liberar Android 8.0 Oreo no começo de 2018. Xbox One agora pode rodar jogos do Xbox original. Google revela que se uniu a Intel para criar chip de inteligência artificial para o Pixel 2. E por hoje é só, galera. Não se esqueçam também de nos acompanhar lá nas redes sociais. Nós estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Tchau, tchau. Falou!